Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Silvana Rocha, há um tempinho não tô fazendo vídeo aí pro canal, por falta assim de tempo, né? Enfim, deixa eu falar com vocês. Não sei se vocês acompanham o meu canal aí, questão do meu cabelo, tem vários vídeos aí do meu cabelinho natural, só que eu fiz muita coisa, quem é que não faz, né? Mas enfim, fiz progressiva novamente, meu cabelo natural é um cabelo cacheado, tem vários vídeos no canal aí, aí comecei a fazer progressiva, sabe aquela coisa que nunca tá bom? Aí coloca uma tinta, não gosta, aí vai lá, coloca outra, eu tava fazendo isso aí, em menos de um mês passava três, quatro cores diferentes no meu cabelo. O que que aconteceu? Meu cabelo quebrou, aí eu tive que cortar o cabelo. Semana passada, mandei uma mensagem pra minha sobrinha querendo fazer... Aí voltei pro Enê, voltei pro Enê, aí meu cabelo continuou muito picotadinho, fui no salão, tive que cortar, mas mesmo assim ainda tava esfarelando, eu fiquei apavorada, aí entrei em contato com a minha sobrinha, pedi ela fazer uma progressiva no cabelo, todo mundo sabe que tem progressiva, que é compatível com o Enê. Enfim, acabei desistindo, pedindo a ela pra não fazer agora, porque eu tava com medo de ficar careca, isso e aquilo, eu tô acostumada com o cabelo muito curto, mas careca não, né, gente? Aí eu fiz risando muito no YouTube, gente, eu achei esse produto aqui, que ele é blindagem dos fios. Gente, eu vou falar pra vocês, de início, quando eu comprei, porque ele foi bem baratinho, custou 27 reais, mas ele é assim, ó, blindagem dos fios, plástica capilar semi-definitiva. O que que acontece? Ele é uma progressiva e não é ao mesmo tempo, né, mas enfim. Aí veio passo 1, passo 2 e veio esse botox aqui. Na embalagem fala que é pra poder lavar com o shampoo anti-resíduo, passar o produto, secar, né, 80% do produto, aliás, lavar a cabeça com o shampoo, é secar o cabelo 80% e vim fazendo o passo 2. Passei, sequei com o secador e vim passando a pranchinha. Quando acabei de passar a prancha, lavei o cabelo novamente e vim com o botox. Gente, da última passada do botox, não precisou nem eu fazer prancha. Olha esse cabelo, gente, olha como que ele ficou. Muito macio, muito sedoso, não passei nada além mais do que isso. Eu costumo passar óleo no cabelo, eu costumo pinchear o cabelo com aquele creme de pinchear. Não fiz nada disso e deixa eu mostrar pra vocês como que tá atrás desse cabelo, gente, olha isso. Então fica a dica pra vocês aí que querem tá à procura de um produto, que seja compatível com o ENE, que eu sei que muita gente usa o ENE porque gosta, eu também gosto muito, mas sabe quando você enjoa do produto? Fiquei um bom tempo sem usar, cortei meu cabelo tipo Joãozinho, tem no canal aí também. O cabelo cresceu cacheado, ficou muito bonito, enjoei do cacho meu cabelo natural, voltei pra progressiva e voltei vazia as mesmas baboseiras de sempre. E achei esse amorzinho aqui e eu vou ficar usando ele por um bom tempo, vou continuar com o ENE, mas vou tá usando isso aqui pra cumprimentar, porque o cabelo tá sedosíssimo demais, ó, ó, eu jogo ele, ó como é que ele fica, ó. Não precisei fazer mais nada, mais nada, mais nada, mais nada. Então fica a dica pra vocês aí, eu espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal, deixem um likezinho aí, tá bom? Rumo aí, gente, a 18 mil inscritos, não sai de 17.600, 700, mas não cheio de 18 mil inscritos. Compartilha o vídeo pra galera que usa o ENE, tá procurando um produto aí que seja compatível, esse aqui eu garanto, tá, gente? Não arde o couro cabeludo, tem um cheirinho muito bom, é ralinho. Deixa eu mostrar pra vocês aí como que é essa progressiva. Olha, ó, esse botox, ele é assim, ele é igual um condicionador, tá? Mas super resolve, tá bom, gente? É isso, gente, tô aqui pra mostrar pra vocês o que eu falo pra vocês, o que é bom pra mim, eu gosto de estar compartilhando com vocês aí, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.